O procedimento correto deve fazer o que? Primeiramente, reconhecer que ser uma pessoa técnica, naquela hora de dar a bondade, ser uma pessoa mais calma possível. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que manter a calma, quando a gente vai sofrer uma pessoa. Eu acompanho para vocês, muitas das vezes, ao sofrer, a gente acaba se machucando, machucando mais ainda a pessoa. Eu, mais uma vez, o calma de vestido, eu vou repetir diversas vezes. Se eu não sei, eu peço ajuda ou de uma pessoa próxima ou de uma filistérica. Sempre vai ser nessa mesma condição. É que nem a reanimação cardíaca, é que nem a manobra de desengasso. O que eu preciso fazer? Se a pessoa está nessa condição aqui, de desmaio, eu vou fazer local, vou verificar, vou tirar ou vou deixar no local, vou fazer essa condição, vou fazer essa condição e se eu estiver sozinha, eu faço isso. Por que? O que está acontecendo? Aqui, por que ele perder algum senso? Está faltando alguma coisa. Ele não deve ter se alimentado direito, e aí está baixo, ele semeia dele, e aí o sistema nervoso dele entende que ele está precisando de algo, e aí ele para de irrigar aqui, o cérebro. Passa oxigênio, o cérebro aí, deixa de oxigênio. E eu preciso fazer o quê? Estimular. Se você não observar, o sangue está concentrado, a maioria do nosso sangue está concentrado aqui, por conta da queda, né? Ele vai lá e volta, ele vai lá e volta. Então, se o sangue está aqui, o que eu faço? Eu mesmo faço isso, ou eu faço isso aqui, ou peço para mim fazer. O que o sangue vai fazer? Ele vai voltar ao coração, e o coração vai ter que trabalhar um pouquinho mais para estimular a pessoa a voltar ao normal. E aí, ó, e deixar ele para desmaio, isso aqui é para desmaio, isso aqui é para epilepsia, para pessoas que tiverem uma condição ou epilégio, né? Terminou ali aquela situação, eu boto ele na posição lateral de segurança, para o conforto dele. Porque aqui eu vou fazer o quê? Vou deixar ele em uma posição de segurança, e vou deixar ele em uma posição, ó, e se for preciso dele, ó, expirir alguma coisa, algum líquido, ele já vai estar na posição que precisa. E aí, a gente não vai precisar estar movimentando a vítima. É nesse décimo momento que a gente vai usar a posição lateral de segurança. Então, a gente tem que passar o quê? Autossegurança para ela. Por mais que você não esteja seguro daquilo que você está fazendo, você tem que transmitir para ela que ela vai estar segura com você. Entendeu? É um pouco meio estranho, meio louco, mas é assim que funciona. Segura a mão. Senhora, posso segurar a sua mão? Se ela não está só, né? Palavras de sentido. Se ela não está só, vai dar tudo certo. Vamos respirar? Vamos respirar? Bora lá. Fecha a boca. Respire pelo nariz. Bem fundo. Abra a boca agora. Vai soltando devagarzinho. E ela fazendo isso, o cérebro dela vai entender que está fazendo uma troca gasosa e que ela não vai desmaiar. Porque a sensação de que está com um peso de ansiedade é desmaio. Então, ela se sentindo que ela não vai passar realmente mal, ela já vai estar bem. Assim fica melhor, né? Sol vermelho não dá certo. Como é que eu vou fazer a identificação do meu instintor antes de eu ir para o princípio de incêndio? Existem várias informações, certo? Eu vou focar aqui, ó. Nessa tábio. Aqui, ele é a... Isso aqui é o Hemops que faz para vocês, a recarga deles. A Hemops, ela bota aqui, alguns colocam aqui, ou às vezes ele incrementa ainda mais. Mas aqui, ó. Tem que vocês não se familiarizar com o Hemops, aqui é padrão. Vem aqui e vamos ao lado, vem aqui, ó. Bom, BC. E quando eu falo em pobrecer, em qual classe que eu posso utilizar? Elétrico de formato. Vou colocar a porta ali. Aí pode ser assim. Na quinta, coloca ali, tá? É a porta ali, tá? A porta ali, só tem que se ver com a gente. Isso. Ela vai continuar com a forma, com os outros, vai valer assim pra mim. Ela vai dizer, não consigo mais fazer. O que que eu faço? Primeiro estímulo é a tosse. Primeiro estímulo é a tosse. A Hemops não consegue mais tossir. Vou para a segunda. Eu pego a minha, vou deduzar o outro braço aqui, embaixo da perna dela. Assim. A empurradora do sapo aqui. E eu vou bater aqui, ó. Bem no meio da tosse. Bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Está bem no meio. Certo? Cinco vezes na Hemops. Eu faço assim. Eu fico nessa posição porque a Hemops pode desmaiar. Se ela desmaiar, eu consigo segurar a Hemops e colocar no chão. Que aí já me uniu e dá uma nota. Tá bom? Vou pegar aqui, a Hemops no pescoço. Mano no pescoço. E aí, vou deduzar. Desde o C aí, vou bater aqui em cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Geralmente, nessas pomadas, elas voltam. A gente está falando de crianças, tá? A gente vai dosar a força. Em adulto, não. Dosar a sua força. Primeiro estímulo, tosse. Segundo estímulo, vou fazer a pomada nas costas dela cinco vezes. Cinco vezes. Vou deduzar. Debrucei a Hemops e faço cinco vezes para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom mesmo. Verificou, não tem, não tem, não tem. Ah, não vai fazer. Momido, pressiona. Eu acho que essa é a pomada. Aê! Aê! Por que eu falei que sim, um abstrato para vocês. Tá vivo? Tem? É bom. Nós estamos, 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 é bom. Nós estamos fazendo. Mas é para estar bem. Assim, tudo? Mas é isso, senhores. Não vamos procurar o pé de novo, não. Não, não está. Não, não. Não, ela está, ele está fora do túmido. Não, ela está, ele está fora do túmido. Olha só, preste atenção, olha só, lembra que eu falei pra vocês que existe um vão aqui, olha aqui ó, tá vendo aqui ó? Aí eu posso fazer isso aqui, quebrou aqui, não tem aqui, pra facilitar pra ti Eric, eu vou fazer assim ó. Vai lá, vai, 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 vai. E aí Você vai lá, vai lá? Vai. Tá bom, ó. Tá bom, ó. Tá pegando a forma, ó. Tá pegando a forma... Ó, ó. Ok, ó, ó, ó. Ó, ó. É, ó, ó. Música 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 Música